apaixonada, o clube vive seu pior momento e veio o Rio de Janeiro para triunfar com todo o merecimento. Foi melhor o jogo inteiro praticamente, aí o primeiro lance de perigo, de real perigo, o Joelson roubou a bola do Eduardo, vaiadíssimo pela torcida do Botafogo, e o Jefferson fez a sua primeira difícil defesa do jogo, cara a cara com o jogador do Santa Cruz. Aí a falha do goleiro do Botafogo, um tiro do Léo. Dois minutinhos depois daquela boa intervenção, falhou, o Jefferson aceitou um tiro de longa distância e o Santa Cruz saía com a vantagem no placar com apenas sete minutos de partida. Na falha do Jefferson, veja aí o Léo arriscando do meio da rua, o Jefferson colaborou e o Santa Cruz abrindo o placar em cima do time do Botafogo. E aí novamente o time do Santa, agora com o Brasano, um atacante forte, lembra muito fisicamente Vitor Simões, ex-Botafogo, ele ignora o Fael e manda um tijolo, né? O Jefferson tem que trabalhar novamente. E aí o gol de empate, Mauro. É, jogada, aí a primeira jogada do Fael, né? Exatamente, do Fael. Uma jogada ridícula do Fael, né? Porque ele avançou, fez tudo direitinho e aí manda essa bola na bandeirinha de escanteio. Ela nem saiu. Jogada bizonha do Fael, que aliás eu acho um dos pontos mais frágeis do time do Botafogo, que hoje mais uma vez escancarou suas deficiências, precisa de reforços. Desse jeito vai ser sofrimento certo para o torcedor alvinegro no Brasileirão. Aí a jogada com o... O Herrera começou a jogada, louco abriu, fez o trabalho de pivô. A única aparição, o Rogério do Lúcio, o Flávio em todo o jogo. Ele se projetou, fugiu da marcação do Léo, que o acompanhava e cruzou para o Herrera fazer 1x0. Isso aconteceu aos 20 minutos, o Botafogo empatava o jogo sem merecer. O Santar era melhor, tinha mais posse de bola, atacava mais. E nessa jogada o Botafogo conseguiu encontrar o seu gol, já jogando mal. Outro tiro do Léo. E o Jefferson fazendo uma grande defesa. Outra defesa, 25 minutos. Gostou de chutar de longe. Gostou e deixavam, né? Aí o pênalti não existiu, cavado pelo Brasão. Mais um pênalti à brasileira, né? Olha só, ele se joga. Na Inglaterra chamam de diving, né? Um mergulho. Ele mergulhou na área, a arbitragem marcou o pênalti. E o Elvis perdeu. Já tinha perdido lá no Recife. Defesa também do goleiro Jefferson. Isso aos 25 minutos do segundo tempo no primeiro jogo. E aí, já no finalzinho da primeira etapa, nos acréscimos, ele desperdiçou mais uma oportunidade de colocar o Santa Cruz em vantagem. Aí o time pernambucano como continuava vivo no jogo, ó, pressionando. E aí o Jefferson agora saindo mais uma vez para defender para o time do Botafogo. Isso com sete minutos e só dava a Santa Cruz. Outra vez o Jefferson aí tocou na pontinha de dedos e mais um tiro perigoso. Chegada aí o Dedé. Botafogo praticamente não levava a perigo. É a jogada clássica do Botafogo de Joel Santana em versão 2010. Bola para o Loucabreu. Vê o que acontece. Cabeceia para fora. Não foi uma boa noite também para o Uruguai. Olha o brasão aí, irmão. O brasão, na sua jogada característica, havia tentado em três ocasiões, recebeu essa bola, ele gira e bate. Ele, a jogada dele, é muito forte. Gira, chuta forte. Uma bola até defensável. O Jefferson aceitou também. Mas não dá nem para culpar o goleiro do Botafogo, porque a quantidade, ele fez defesas importantíssimas e várias ao longo do jogo inteiro. Em vantagem de novo o Santa Cruz estava se classificando. Aí a jogada do Somália, o Herreira cabeceia. E a defesa do goleiro Tucci. Isso acontecendo já 13 minutos depois do gol. Ou seja, levou 13 minutos o Botafogo para levar algum perigo. E no minuto seguinte o gol, marcado pelo Herreira. Uma falha do time do Santa Cruz. Falha de marcação. A bola para o Loucabreu para variar um pouquinho. Ele raspando de cabeça. O Herreira, que foi o melhor jogador do Botafogo, com a sua luta característica, recoloca o Botafogo com a vaga, empatando em dois a dois. Isso aos 40 do segundo tempo. E aí, mais dois atacantes. Marcelinho e Souza entraram no time do Santa Cruz. O Elvis perde outra chance. Perdeu dois pênaltis em cada jogo. Aí perdeu esse gol feito aos 45 minutos. Mas a bola ainda sobrou. Para o Joel, se ele bate para a área. E o Souza, no seu primeiro toque na bola, faz o gol que classifica o Santa Cruz. Uma classificação emocionante. Um jogo muito legal. Quem não viu, lamento. Perdeu. Tecnicamente, não foi um primor. Qual jogo é um primor no futebol brasileiro hoje em dia?